Na PUC Paraná, você pode elaborar sua própria trilha de aprendizado, compondo sua formação acadêmica da maneira que considerar mais adequada aos seus propósitos pessoais. Nas novas matrizes dos cursos, você poderá percorrer os primeiros anos cumprindo com disciplinas comuns a todos os seus colegas e depois poderá escolher uma trilha formativa que esteja em maior conformidade com seus talentos e interesses. E depois de concluir sua graduação, você poderá ainda obter um segundo diploma com apenas um a dois anos de estudo adicionais. A flexibilidade também mora nos recursos digitais, com a oferta de algumas disciplinas online ou semipresenciais, de acordo com a sua preferência. E mais, você pode conquistar simultaneamente o diploma de graduação e o de mestrado, aprender sobre assuntos globais em inglês no contraturno pelo programa English Semester e obter um diploma da PUC com a chancela de uma instituição internacional por meio de um programa de dupla diplomação ofertado junto às universidades parceiras da PUC Paraná.